Olá pessoas, oi, tudo bom pra vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar um pouco pra vocês da sessão fotográfica do meu irmão. Vai ser do Mário e do Carneirinho. Eu tô aqui, dando a sacada da fotógrafa. É o Sonho Real, vou deixar o Instagram deles aqui na descrição e aqui na tela pra vocês. Então se vocês gostaram desse vídeo, me deixando seu like, se inscrever no canal e ativando o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade que vai estar muito legal. Então vamos lá, que vai estar muito legal. E o bubiga, e o bubiga, e o bubiga. E o bubiga, e o bubiga, e o bubiga, e o bubiga, e o bubiga. Olha o seu brinquedo. E o bubiga, e o bubiga, e o bubiga. 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 Hugo! Hugo! Oi! Faz de novo! Hugo! 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 Eu vou virar! Você não quer por por aqui? Você quer pegar? Isso! Hugo! 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 Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a dois meses vai ter mais uma sessão de fotos do meu irmão. E talvez tenha comigo também. Então, se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, me sigam lá no Instagram e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que vai estar muito legal. E siga o sonho real e os fotógrafos. Então, um beijo e tchau! E o meu irmão e minha mãe. Tchau! 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 Tchau!